Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Bom, eu gostaria de iniciar esse vídeo falando sobre a presença de uma jornalista da Rede Globo de Televisão no avião da FAB, que é a Força Aérea Brasileira, o avião de transporte de autoridades exclusivo para transportar autoridades, que foi até a área Anomami, na região norte do país, nos estados de Roraima e do Amazonas. O que nós queremos questionar aqui é o seguinte, primeiro de tudo, a Sônia Bride viajando num avião da FAB, que é exclusivo de autoridade, segundo uma repórter da Globo, quer dizer, se você vai no avião das autoridades, que tipo de crítica se pode fazer a essa mesma autoridade, se você está vinculado a ela dessa maneira? Mas alguns questionamentos precisam ser feitos. Primeiro de tudo, a jornalista da Globo, Sônia Bride, ela perde a sua imparcialidade, como perde a Globo, já perdeu há muito tempo, e como a gente sabe também desse engajamento que a emissora tem no governo, ou suposto governo do Sr. Lula. E aí eu traria aqui os nossos questionamentos sobre essa situação, índios morrendo de inanição, índios morrendo de desnutrição, de fome, quer dizer, foi decretada pelo Ministério da Saúde, através dessa nova ministra, deixa eu só buscar aqui o nome dela, a senhora Nízia Trindade, foi divulgada essa questão e decretada essa emergência sanitária. O nosso questionamento é o seguinte, onde estavam as lideranças indígenas ao longo de todo esse tempo em que essa situação se instalou entre os Yanomames lá de Amapá e do Amazonas? Nunca se disse nada sobre o assunto, por conveniência, por que nunca se falou nada sobre o assunto, mesmo no governo anterior do presidente Jair Bolsonaro, que tinha uma ligação com os povos indígenas, e todos sabíamos disso, quer dizer, que agora está sendo denunciado que essa ligação não existia, mas a gente podia ver isso acontecer no cotidiano do governo. Por que a ex-ministra, que hoje é senadora eleita, a senhora Damaris Alves, nunca disse nada sobre o assunto e agora mesmo ela chegou a dizer que não recebeu absolutamente nenhuma denúncia? Por que a ministra não recebeu nenhuma denúncia sobre essa situação gravíssima dos Yanomami? Eles estavam esperando que momento para trazer isso à tona? Por que não houve qualquer manifestação das lideranças políticas de Roraima e do Amazonas? Por que não houve nenhuma manifestação das lideranças de oposição ao governo no Congresso, já que o governo estaria comprometido ou estaria sendo, inclusive agora, acusado de responsabilidade sobre esse crime? Quer dizer, não houve nenhuma manifestação da liderança de oposição, do PT, do PCdoB, do PSB, do PSOL, durante o governo Bolsonaro? Na época chamada época apropriada, para que se tomasse providências e essa situação não chegasse aonde chegou? E a grande liderança da região norte do país, o senador pelo Amapá, ali pertinho, o Randolph Rodrigues, que é do Rede Solidariedade, um dos partidos que apoiam o suposto governo atual? Quer dizer, esse tipo de coisa, pessoal, não acontece do dia para a noite. Não é de hoje para amanhã que um povo inteiro, que uma nação indígena inteira, vai passar por uma situação como essa que os Yanomami estão passando. O que se pode depender de tudo isso é que o governo usa a fome não para buscar apoiar os que padecem, mas para se projetar e atacar o governo anterior. O ex-presidente Bolsonaro, inclusive, já se pronunciou sobre o assunto, denunciando uma farsa da esquerda, mais uma farsa da esquerda. E nós também tivemos o ministro do Desenvolvimento, o senhor Ellington Dias, que foi governador aqui do Piauí, falando sobre o assunto, dizendo que é inadmissível a fome entre os Yanomami. Eu acho que é inadmissível, devidamente comprovada a situação, e inadmissível também um ex-governador e ministro usar o seu poder político para indicar a própria mulher para o Tribunal de Contas do Estado aqui no Piauí. Uma pessoa que não tem reputação ilibada e nem notável saber jurídico, além de responder a inúmeros processos por desvios na educação do Estado do Piauí. Não é admissível a utilização de recursos precatórios do Fundev para finalidades escusas, como foi denunciado ao longo da última campanha eleitoral. E aqui eu volto a perguntar onde é que está o programa PROAJA, o programa de alfabetização, que foi levado a efeito durante a campanha eleitoral e que foi denunciado, inclusive, que era para mera compra de votos. Que condenou servidores aposentados à fome e à dificuldade maior que se possa ter ao cortar 14% dos seus vencimentos. Ou então uma pessoa que foi governante do Estado durante 20 anos e que deixou 1 milhão de piauienses no mapa da fome do Brasil, na chamada extrema pobreza. E essas pessoas, na sua grande maioria, entraram na extrema pobreza, pelo menos 50% delas, ou meio milhão de piauienses, no governo desse senhor, que agora está falando sobre a fome dos Yanomami. Quer dizer, tudo nos parece muito apropriado como narrativa construída para enquadrar o ex-presidente na acusação de genocídio. Quer dizer, Bolsonaro que se cuide, porque o Brasil também deve se cuidar. Se eles fazem isso com o indivíduo que foi presidente da república, imagine o que fariam com cidadãos comuns que ousam questioná-los. Ao mesmo tempo em que se denuncia essa crise sanitária entre os Yanomamis, o presidente suposto do Brasil vai à Argentina para um encontro com o presidente argentino, que é o senhor Alberto Fernandes, e agora já se abre completamente as cortinas tratar sobre a questão da moeda única para o mercado europeu, para a América do Sul, aqui na região da América do Sul. Uma moeda que eles gostam disso, o pessoal do PT gosta disso. Eu mesmo trabalhei numa cidade onde você tinha lá a moeda, o real, e naquele município que havia sido governado pelos petistas tinha uma moeda própria, que era o Marruaz. Numa outra cidade, São João da Fronteira, havia o Cocay, quer dizer, uma moeda própria para uma cidade que valia o mesmo de um real. Nesse caso, ele se encontra com o Alberto Fernandes para tratar sobre investimentos do Brasil na Argentina, a criação de uma moeda comum, o que significaria a extinção da nossa moeda, que é a moeda real, e logo em seguida se encontra com o Maduro, o Nicolás Maduro, que é o ditador da Venezuela, é um dos amigos preferenciais do senhor Lula da Silva, é um elemento condenado internacionalmente, ele não pode nem sair da Venezuela, que poderá ser capturado em qualquer lugar do mundo, tanto é que ele teve dificuldades até aqui para a posse do próprio meliante de Garanhuns. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, muito obrigado a todos pela paciência, Tony Rodrigues, além da notícia.